E aí galera, Davi na voz, hoje eu estou trazendo outra recomendação bem da hora. O Prota foi escolhido para ser o marido das três mulheres mais fortes do mundo. Lembrando galera, se vocês estão gostando do vídeo deixa o like, inscreva-se no canal, e se esse vídeo bater dois mil likes, eu faço a parte dois dessa obra. O mangá se inicia com um cara desafiando três mulheres, mas mesmo estando todo confiante, ele acabou sendo derrotado com apenas um soco. Mesmo sendo o mais famoso guerreiro barbudo do continente, assim nos é apresentado o nome das garotas. A de cabelo vermelho tem o título de dragonesa destruidora de mundos, seu nome é Lione. A Elfa é a maga do desastre, Ludmilla, e a de cabelo preto, é a sacerdotisa negra, Telomea. As três mulheres são conhecidas por serem as mais poderosas do mundo, que sozinhas são capazes de destruir reinos inteiros, mas mesmo com tamanha força, há algo que elas não conseguem pôr as mãos, e esse algo é denominado homem. Já que mesmo depois de tantos anos, elas continuam puras, e o motivo disso é que existe um obstáculo para os seres mais poderosos do mundo conseguirem um marido, e isso é força extrema, já que seus orgulhos não permitem que seus maridos sejam mais fracos que elas. E mesmo que existisse um homem com o mesmo nível de poder que os delas, as três voltariam entre si para ter esse homem, mas um certo dia elas tiveram uma revelação. Se não tem homem que possa agradar seus gostos, então elas devem criar um, pegando um macho ainda jovem, sem ideias distorcidas, para treinar ele até chegar nos seus níveis de poder. Assim a caça ao futuro marido, digo, discípulo começou, mas mesmo depois de vários meses, elas ainda não encontraram o discípulo ideal, e em um certo dia, enquanto elas conversavam sobre seus próximos passos, elas ouviram uns figurantes comentando que o descendente do herói se matriculou na Academia Imperial, e essa é uma escola onde reuniu os jovens mais talentosos dessa geração. Assim elas decidiram ir na cidade onde ficava essa academia, para encontrar com o descendente do herói, ou algum outro aluno talentoso, e quem controla essa cidade, é a guilda dos aventureiros, e como a diretora da guilda é uma conhecida delas, a três garotas pensaram que as coisas seriam fáceis dessa vez. Assim no dia seguinte, mostra a diretora Sariella, irritada ao ouvir que aquelas patetas estão esperando ela, e como a última coisa que ela gostaria de fazer era encontrar com elas. A diretora mandou dizer, que estava bastante ocupada, mas seu servo falou que a dragonesa, tinha falado que se ela fizesse, elas esperar por mais de uma hora, elas não vão se responsabilizar pelo que pode acontecer com o edifício da academia, então sem outra opção, a diretora decidiu se encontrar com elas, mas antes disso, ela falou para um estudante, que como surgiu uma emergência, ela não vai poder revogar sua expulsão. Depois chegando lá, as três pediram para trazer o herói para elas, já que elas estavam pensando em treinar o salvador do mundo, para ele ficar mais forte, mas é claro a diretora não acreditou que era só isso que elas queriam, porque não tem como pessoas tão egoístas, que ignoram até uma ordem real por acharem um pé no saco, decidirem fazer algo tão nobre, e mesmo se elas estiverem falando sério, seria horrível se a carta na manga da humanidade fosse contaminada pela personalidade delas, e enquanto ela pensava em como negar tal pedido, um slime venenoso apareceu no meio da cidade, e o nível de perigo daquele monstro era categoria 9, sendo necessário o grande grupo de aventureiro de no mínimo rank A, ou exército do império para subjugá-lo, e vendo isso as três garotas ficaram irritadas, irritadas, já que se as coisas continuarem assim, todos os seus pretendentes irão morrer, então sem perder tempo, elas ativaram suas magias, e voaram em direção da besta, e quando o estudante que foi expulso, estava prestes a se dissolvido, a Elphaludmila usou sua magia congelante de alto nível 0 absoluto para congelar uma parte do corpo do monstro, e a dragonesa usou seu poder de dragão para desferir um grande golpe nele, mas como o corpo do slime estava todo grudento, o ataque dela não teve muito efeito, e também parecia que a besta tinha uma grande capacidade de regeneração, então o jeito mais efetivo de derrotar o demônio era atacar a área congelada, mas a Elphaludmila só estava congelando a superfície, porque se ela aumentar a carga de poder ainda mais, ela vai acabar matando vários habitantes por congelamento, e elas não podiam irritar muito esse monstro, ao tentar derrotar ele só na porrada, senão ele soltaria uma substância tóxica, que mataria várias pessoas da cidade, então nessa situação, sobrou para a sacerdotisa negra, usar sua habilidade de negativação para enfraquecer a besta, e enquanto a diretora, estava indo reunir aventureiros para ajudar as três patetas, uma grande quantidade de monstros, estava vindo da floresta do abismo, e o número estimado era mais de 4 mil, e nessa situação amormal, a diretora não teve outra opção, a não se deixar a hidra venenosa com aquelas três, e convocar todos os aventureiros de nível B, ou acima para o norte da cidade.